Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal Eu só, só vou te pedir pra tacar Eu só, só vou te pedir pra tacar Eu só, só vou te pedir pra tacar